Aqui dentro do túnel, acho que no Brasil não tem muito túnel, né? O legal é o túnel que passa no fundo do mar, né? Quantos quilômetros que é que passa no fundo do mar? 10 quilômetros. 10 quilômetros. 7, 8 quilômetros. Metade túnel e metade ponte. Metade túnel e metade ponte. Mas ele vai por baixo do mar. Que loucura, né? É... Isso é Japão, né? Deixa eu ver aqui. Tá saindo do túnel. Eu saí rápido porque uma vez a teto desse túnel caiu. Ah, a gente tá passando bem rápido porque aqui uma vez esse túnel caiu. Já teve muito acidente no Japão com o túnel que desaba com o carro dentro. É, morreu gente aí. Aqui também morreu gente? Ah, nesse lugar que a gente passou agora esse túnel já desabou e morreu gente. Um teto, né? Que tinha, né? Que ferrujado e o estrago caiu, né? Ah, tava com infiltração. Ah, é. E ele desmoronou. Parafuso, né? Enferrujado. Ah, o parafuso tava enferrujado. Foi. É. Olha, vai entrar outro, outro túnel. E vocês estão fazendo um turismo pela estrada do Japão. Meu Deus do céu. Opa. Olha a boca do buraco. Ui. Esse túnel aqui é mais curtinho assim. Ele não... Essa... Essa avenida é igual o... Ah, não é igual o Mocirco, porque é cheio de curvas. Ele é comprido e sem curvas. Katsunuma. Olha isso gente, a altura. Só de montanha, montanha, montanha. E aqui, olha. Ali tem... Sempre tem umas casinhas lá no meio daquela imensidão. Que você pensa que não mora ninguém. Tem, né? Essa montanha aqui tem urso? E a Manashi tem, né? Tem, mas é difícil de encontrar aqui. Tem urso, gente. Que medo. Mas é difícil encontrar. Olha as montanhas branquinhas de neve. Olha lá. Ah, não. Não é Monte Fuji não, né? Olha lá. Olha, gente. Mesmo estando quente, as montanhas são tão altas que elas ficam todas cobertas de neve. Olha aqui embaixo tem uma cidade. Essa cidade é qual, hein? Katsunuma. Ah, Katsunuma. Olha, gente. Olha lá em cima a montanha. Branca, branca, branca de neve. Opa! Esse carro pula aqui nem cavalo. Opa! Nós estamos saindo daqui da estrada. Espero que esteja bom o tempo. Ah, vai estar muito gostoso. Ai, olha lá, gente. Olha que lindas montanhas, branquinhas, de neve. Olha a cidade toda ali, ó. Aqui é uma cidade. Tá vendo? A gente tem um cartão dentro do carro, ele abre sozinho, então não precisa nem pagar o pedágio. Tecnologia japonesa.